Salve, salve pra quem não conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente no CSGO.net pra ganhar muitas skins de CSGO E hoje eu confio que eu vou ganhar uma luvinha top ou uma faquinha top, não sei Eu tava querendo uma luvinha Crimson Kimono, será que hoje eu consigo a luvinha Crimson Kimono? É a luvinha do Mengão, é a luvinha do Mengão no CS, eu preciso da luvinha vermelha Se não, a minha nova faca não vai ter uma luva pra combinar, velho Qual é essa minha nova faca? Assistam nesse vídeo mesmo que eu vou mostrar, nesse vídeo mesmo Se você quiser entrar no CSGO.net é muito fácil, o link está aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O Pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito Depois que você usar o cupom SAULO e ganhar os 40% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais E o sorteio desse mês, do mês de setembro, são 7, 7, 7 mil reais em skins São 10 vencedores, 5 vão ganhar facas e 5 vão ganhar AKS São 5 facas Casey Harned e 5 AKS Casey Harned Totalizando 10 skins pra 10 pessoas diferentes no valor de 7 mil reais Então bora lá que agora a gente tem uma missão A gente precisa tentar conseguir uma luva Crimson, Crimson Kimono Será que tem? Crimson Kimono Tem, 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 é Crimson com C 900 dólares Uh lá lá, 900 dólares irmãos Quem confia que vai dar bom, clã? Vamos tentar, vamos tentar pegar essa Crimson Kimono agora O que a gente vai fazer? A gente precisa primeiro abrir umas caixas do Fallen Padrãozinho 900 dólares a mais simples, é, exatamente, velho Bom, o Fallenzão deu pelo menos uma Bloodsport pra gente, ok, ok E vamos abrir mais duas do Fallen aqui Velho, a gente vai ter que tentar fazer aprimoramentos pra luvinha nova Pra vocês verem o novo kit do salão, velho Tem que dar bom, velho Pela luva, vocês já podem ter mais ou menos uma noção de qual faca que é a nova, né? Já dá pra ter mais ou menos uma noção Show A gente tá com 846 dólares O que a gente faz? Mano, eu vou tentar abrir 10 Squid Award pra ver se dá bom pra mim, velho 10 Squid Award Que é a caixa do Lula Molusco Bora F Só veio merda, velho A Masterpiece foi boa, 50 Mas o resto tudo, nossa Tá, vou tentar mais 10, velho Porque essa caixa é boa, mano Essa caixa é boa, mano Tem que vir pelo menos duas skins bem tops Porra Ah, Eagle Hypnotic God, God A Eagle foi God 216 Tá, mas a gente precisa de coisa mais cara que isso, velho A gente precisa de coisa muito mais cara que isso pra tentar um aprimoramento justo Vamos abrir 10 caixas Saulo 10 caixas Saulo Ai, meu Deus do céu Tem que vir coisa muito top, velho Ah, o Pibum Deu bom, deu bom, deu bom essa abertura 166 Não deu bom Velho, nas caixinhas A gente tá mamando, mano Tá, vamos abrir uma caixinha de faca Uma caixinha de faca Uma Ursus Scorched 100 dólares 6% Ou 7% Mano, 6% Irmão E um sonho Não foi Não foi O que dá pra gente tentar fazer também, guys São vários aprimoramentos Com pouca porcentagem, né Dá 28 dólares cada aprimoramento Vamos tentar, vai Primeiro deu ruim Acho que a gente vai se lascar, sendo bem sincero 1.9 Vai em um direto Um aprimoramento direto O problema de um aprimoramento direto 30 dólares, vai Fé que vai dar bom O PZ, obrigado pelo sub, lindão Davizinho, obrigado pelo sub também Chuva de corações O problema da aprimoramento direto, velho Que agora, ó Teria perdido Agora No outro Perdido também No outro Perdido também E no outro Velho 89 Se eu tivesse 11% Dava bom, velho Existe um mundo? Fé Velho Meu Deus É muito cara Essa skin, mano Velho Fé, mano Fé 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 Merda Clã Estamos no caminho do hippie, velho 2% é muito abalo Caralho Chama É isso, mano Fizemos 28 dólares Virar mil 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 Já vamos pegar, velho Já vamos pegar essa luvinha Já vamos pegar Mas não vai combinar com a minha faca, velho Mas não vai combinar com a faca Tá, vamos Vamos tentar a outra Vamos tentar a outra Essa daqui Que é um pouco mais barata Qual a chance de vir 2 aprimoramentos de 2% seguidos Não Ai meu Deus do céu Não Vamos mais uma Não Mano, a gente tem mais duas tentativas A gente já tá no profite absurdo mesmo Então foda-se Vamos tentar Não Vamos tentar solicitar de novo ela aqui Realmente não tá indo O que dá pra gente fazer Esperar essa faca voltar pro site Ou pegar uma dessas outras skins Pandorinha Pandora é legal pra caralho, velho Mas será que a Pandora combina com a minha faca? Essa é a questão Pega a butterfly só pra ver se ela tá com bastante azul Mas depois ela vai voltar Eu vou ficar refém dessa butterfly, velho Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa butterfly pra ver se ela vai vir com bastante azul Se ela não vier com bastante azul Não vier tão bonita Eu devolvo ela pro site E tento pegar no próximo vídeo A luvinha Ela vai vir A gente dá uma olhada dentro do jogo E depois Se der ruim a gente devolve E tenta pegar com ela mesmo A luvinha amanhã Aí ó, clã Chegou a butterfly E junto da butterfly Já chegou também A faquinha nova do salão, velho Tava no meu outro inventário Tive que deixar lá uma semana E agora ela tá chegando pro inventário principal É uma Huntsman Ruby Factory New Tem também duas outras skins que estavam lá Que eu ganhei no CS Lunet na outra conta A Aquecimento de Aço e a USP Também já trouxe de volta pro inventário E agora, clã A butterfly Ela veio Factory New Vale 6.700 reais Em dólares Ela vale 1.300 dólares Ai, velho Se ela... Olhando ela assim, ó Parece que ela... Mas ela não tá Blue Jam, velho Ela não tá Não vale a pena a gente pegar a faca Vale mais a pena a gente devolver pro site Tentar pegar uma luva Sendo que... Sendo que... Temos a nova rubizinha no inventário, velho E a gente precisa de uma faquinha pra combinar com a rubi Uma luvinha Uma luvinha pra combinar com a rubi, velho A gente precisa E tem também essa AK que a gente conseguiu no CSGO.net Na minha outra conta aqui Olha só que sensacional, velho Ela também é Factory New E olha que louca que ela veio Tá aqui no inventário já Padrão Mano, vamos ver essa rubi dentro do jogo E vamos devolver a outra... A butterfly pro CSGO.net Pra tentar pegar a luva em um próximo vídeo Então vamos dar uma olhada na faquinha nova Em 5, 4, 3, 2, 1 Mano, que rubizinha absurda, papi Olha só que louca essa faquinha Lembrando aí, se você gostou desse vídeo Deixa aquele like, se inscreve no canal Vamos tentar no próximo vídeo pegar uma luvinha pra combinar com essa rubi Se bem que essa minha luva branca já combina com ela Fica gode pra caralho, fica gode pra caralho Porém, a gente quer uma Crimson Kimono bem louca Pra ficar de kitzinho com essa rubi Então meus lindos, eu venho nessa Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, nens! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri